Calcinha preta, volume 11 A noite passa devagar, estou aqui deitado só O tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Volume 11 Gostaria de saber onde você está Hoje é noite, você não vai acabar sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Você não sabe o quanto eu quis te abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é Dormir com você Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Como deixá-los sozinhos? Amor 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 Calcinha preta Calcinha preta Volume 6 Amor demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nas horas na praia E eu me perdi Foi assim Louca 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 Foi amor Mas louca Por ti Amor Demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nas mãos na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais louca por ti Calcinha, brega, vou morrer Amor demais Lembrando os momentos que te amei demais Foi assim Só nas mãos na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais louca por ti Louca por ti Foi amor demais louca por ti Louca por ti Louca por ti Calcinha, brega, vou morrer Calcinha, brega, vou morrer Eu faço tudo por você Ponho anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Porque eu amo você Porque eu amo você Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço, com quem fico Que eu posso até me matar Então vem agora me dizer que tanto amor E as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu sei Pois eu te digo não desisto Pois eu te digo não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo te gerar O mundo te gerar pra te reconquistar Perua de super-herói Amor, vou te mostrar Amor, vou te mostrar Pago que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Ponho anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você Calcinha preta Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei Mas dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor E as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo te gerar Pra te reconquistar Perua de super-herói Amor, vou te mostrar Pago que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Eu faço tudo por você A CIDADE NO BRASIL